Hoje, 17 de novembro de 2015, mais uma marcha das ocupações da Isidora. Rosseleão, esperança e vitória. Cadu, mais marcha, né? É isso aí, Freixo Wander, é mais marcha, é isso aí, povo de Belo Horizonte, mais marcha, sim. Porque é com marcha, é com muita luta que nós temos adquirido até hoje o direito de estar morando dignamente, de estar desconstruindo nossos sonhos na nossa comunidade do jeito que a gente quer. Não do jeito que um governo capitalista quer chegar e impor, que não funciona desse jeito. Hoje nós temos nossos princípios aqui, estamos saindo em marcha aqui na Avenida Brasília, em direção à cidade administrativa, para entregar os nossos princípios. Os nossos princípios são os princípios que dizem direito à dignidade, à vida, à paz, ao amor, enfim. A união, a união do povo. Porque o governo quer desunir o povo, mas nós, o povo, não estamos dando mole mais, não. Estamos saindo na rua novamente para reivindicar os nossos direitos. Porque lá em Mariana, lá, já está em lama, eles querem julgar nós é na lama também. Não é só com aquele povo que está lá, não. Então nós vamos unir todo mundo. É o povo que está lá, o povo que está aqui, o povo que precisa. O povo que precisa porque somos nós que colocamos eles para governar. Aí eles governam de uma forma que não funciona, o povo faz funcionar. Esse povo que está saindo em marcha aqui, faz com que funcione o sistema. Porque, querendo ou não, o sistema do governo não tem funcionado. Então nós estamos unindo força. Até mesmo, graças a Deus, hoje a polícia militar está aqui nos acompanhando, está tudo tranquilo. Que nós somos pessoas do bem. Pessoas que queremos só nossa moradia, educação, saúde para nossas crianças. É um posto de saúde melhor para atender nossos idosos, nossos anciões, que lutaram para construir essas coisas hoje, que são esses prédios, enfim. Que lutaram para construir o Brasil e que o governo chegar e destruir como se fosse um castelo de areia. O nosso castelo de areia vai ficar de pé. Ocupações Vitória, Esperança e Rota Leão. Estamos juntos e misturados com todas as ocupações de Minas Gerais. Valeu! Não é agora que a gente está chegando junto para acompanhar. A presença do Frei Gilvander aqui já é também uma preocupação também da igreja com a situação de vocês. São Bahia da Ocupação Vitória. Pelo horizonte hoje vai ver a força do povo. Nós das ocupações estamos todas reunidas para esse governo de Minas Gerais ver a nossa força. E nisso nós estamos dispostos só a sair daqui hoje com alguma coisa decretada. E vamos com tudo, povo. Esse povo vai ver a nossa luta. Isso, mais uma vez aqui chegando na cidade administrativa. E já que eles querem pôr o povo na rua, nós já estamos na rua. Mas estamos na rua lutando para voltar para nossas ocupações que vão virar bairros. E nós precisamos do apoio deles. Não é de polícia oprimir esse povo trabalhador, esse povo sofrido aqui não, entendeu? Então nós vamos tentar uma forma de negociar. E se não tiver negócio e se houver despejo, o Brasil para. Eu não é, gente. Para! Vamos parar o Brasil se houver despejo. É isso aí. Vamos negociar. Valeu, presidente. Valeu! O Lula, o Lula, o Lula, a casa sai na barra. O Lula, o Lula, a casa sai na barra. O Lula, o Lula, a casa sai na barra. A ocupação Vitória, mais uma marcha, né, meu irmão? Graças a Deus, Fred Giovanni, estamos aí mais uma marcha bonita, uma marcha honesta, porque, né, desonesta é a polícia chegar. É a polícia chegar com a força, mandado pelo governo, é claro, e descer a borracha desse povo. E não precisa, porque é um povo trabalhador, um povo que quer negociar, sim, com o governo, com a polícia, com quem tiver de ser negociado. Mas uma negociação justa. E fica difícil, depois de dois anos de construção, de consolidação ali na nossa ocupação, eles falarem que vai destruir nosso sonho passando um tratozinho. Jamais! Resiste, Isidora! A luta do povo continua, Fred. Beleza. E fala aqui, os juízes estão com bolsa moradia, né? Isso! Infelizmente, enquanto os juízes recebem a bolsa moradia, o povo recebe a bolsa covardia. Que é uma covardia o que o governo tá fazendo com o povo, querendo destruir a vida e os sonhos dele. Mas maior é Deus, que nos deixa sonhar e realizar esse sonho. Isso aqui é realização de sonho. É povo guerreiro, povo que quer somar, povo que quer mudar. Agora, se o governo não quer mudar, nós vamos multiplicar os nossos números e vamos mudar por conta própria. Fala conosco, Pimentel, que você brilha. É isso aí. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Cadu, Manuel Bahia tá vivo conosco? Manuel Bahia tá vivo. Agora, dentro do nosso coração, onde é que ele está lá em cima, ele tem o seu espírito pra marchar com a gente. Porque foi um que caiu nas nossas terras pra mostrar, infelizmente, que se não fosse a base do sangue derramado, a gente não consegue nada. Mas eles não vão derramar mais sangue nenhum nas nossas terras, porque o povo guerreiro lá vai continuar na resistência, porque nós precisamos de nossa moradia. Não é de apertamento de 40 e poucos metros, não. Não é de apertamento de 50 e다�ros, não é de apertamento de 40 e artistas, porque añade aultural, né, se não fosse a boa parte dos dólares. Não é de apertamento de 50 e da coisa. Não é de quatro anos. Obrigado.